Olá gente, eu vim mostrar mais dois itens que chegou aberto de meio-dia, uma hora da tarde, mas já foi aberto, né, o pessoal queria escutar, que é dois CDs, bem lacrado de fábrica ainda, né, eu vou mostrar pra vocês aqui, o volume 1, vou até mostrar aqui na câmera, o volume 1, sucesso sertanejo, Giovanni, João Paulo e Daniel, Leandro e Leonardo, Sula Miranda, Maurício e Mauri, sorry, Dalvan, né, esses sucessos aqui que o Lobo fazia antigamente, coletando em sertanejos, né, essa aqui é a primeira vez que eu tenho na coleção, o segundo eu vou mostrar aqui, o segundo eu tenho, eu tinha, meu pai tinha comprado na época, mas meu pai comprou, não tem aqueles piratas, não os piratas de hoje, né, aquele que era igual, prensado, então eu comprei esse aqui também, já ouvimos os dois CDs aqui, né, né, o CD era igual assim, a estampa, tudo, só que era mais perto pra roxo, né, ó, coisa do Galo aqui, aqui também tem Andrana, Roberto Miranda, Christian Ralf, Bruno Maroni, Felipe Falcão, que é uma das músicas que eu gosto deles, que é, que pena, tem... pena branca e chavete, chavete,inho, isso aqui eu não conheço, não é isso, Tineke Tinoco, Dino Frank e Mauri, tem João Paulo e Daniel, né, Chico Ri Paraná, César e Paulinho, e aí Zeman Galvão, que fecha essa trilha aqui, sertanejo aqui, que é Globo. Eu vou mostrar outro, não é a mesma coletânea, não sei se lançaram o terceiro dessa coletânea aqui, mas também é sertanejo, vou mostrar aqui, aqui, essa trilha aqui, também, coletânea, lançou um livro e lançado em 2001, né, grandes sucessos dos artistas, né, aqui, aqui tem Milionário José Rico, tem Alain Aladim, tem João Paulo Daniel, tem Zezé de Camargo Luciano, Christian Ralf, tem Rio Negro Solimões, tem Carlos César e Cristiano, tem estudantes em Xororó, a música Evidências, tem Sula Miranda, também, essa semana vai chegar a trilogia, também, esse CD da Globo, também, que a Globo lançava dos sertanejos, é Amigos para Sempre, né, tem o volume 1, volume 2 e volume 3, né, quando chegar aí sim eu faço o unboxing pra vocês, beleza? Curta o vídeo, comenta se vocês têm, gostam desse estilo sertanejo antigo ou mais atual, né, é isso aí.